Por que a gente fala longo prazo? Porque se você um dia for avaliar eu quero comprar uma padaria, quero entrar de sócio na padaria do seu Manuel, eu quero entrar de sócio minoritário, o seu Manuel sabe tocar a padaria, ele que faz o melhor pão de São Paulo, e eu quero entrar de sócio, quero comprar 10, 20% da padaria dele. Ninguém compra aquilo sem estudar a padaria, sem fazer uma diligência no seu Manuel, sem entender se tem padarias perto, concorrentes, como é que está o preço do trigo. Então tem todo um estudo que você faz para comprar uma padaria, para saber também quanto vale aquela padaria. No momento que você tem um valor de quanto vale aquilo para você, e a gente usa o EVA para avaliar, a ferramenta de EVA para avaliar, levando tudo isso em cooperação, a gente sabe se a gente está comprando uma padaria barata ou cara. E qual é a ideia aqui? Comprar a padaria barata e a gente ajudar a padaria a crescer, ajudar a padaria a se desenvolver, para lá na frente eu posso fazer o desenvolvimento mais barato. Agora, ninguém compra uma padaria na segunda depois de ter feito todo esse trabalho para vender na quinta. Então é isso que é importante. Quando você olha a cota dos nossos fundos, vocês estão entrando de sócios nas nossas, nas principais, digamos assim, padarias que a gente encontrou na Bolsa Brasileira. Então não dá para ficar olhando todo dia, todo mês. A gente precisa de tempo para o investimento amadurecer. Tem uma outra coisa importante aqui nos fundos. Tem vários choques externos que não afetam o valor do nosso negócio. Então se por acaso amanhã tiver um aumento nas tensões da Rússia com a Ucrânia, o que vai afetar a sua padaria? Se você tiver amanhã um aumento de juros americano. Então assim, a gente precisa trabalhar com os fundamentos das empresas. Se os fundamentos estão sólidos, se a empresa está crescendo, se ela está entregando resultados, distribuindo dividendos, é o que importa para o nosso investidor, alinhado conosco. Então toda vez que tem algum choque externo, nesse segundo semestre do ano passado, houve vários. Desculpa. Você teve ameaça de aumento de juros americano, aumento de juros brasileiro, que fez uma migração de renda variável para renda fixa. Muita gente saiu de Bolsa para comprar CDB de banco, pagando 12%, 13% com 5 anos de carência. Você teve aumento da escada da Ucrânia, teve coronavírus, Delta, Omicron, teve 7 de setembro, que houve aí um enfrentamento do Supremo Tribunal Federal. Então tudo isso gera ruído no mercado e obviamente ruído na Bolsa. E os nossos fundos chacoalham como qualquer fundo normal de Bolsa. Mas nada disso afeta os fundamentos das empresas. Por isso que a gente fala longo prazo. Longo prazo, pelo menos três anos, porque em três anos esses ruídos acabam se dissipando. E em algum momento o fundamento vem. A gente está aqui na véspera de uma safra de balanços excepcional para os nossos papéis. Vão publicar resultados para o mercado começando agora em fevereiro excepcionais. Mostrou um ano de 2021 excepcional. 2022 vai ser melhor ainda. O mercado começa a perceber que as empresas estão baratas, estão pagando muito dividendo. Então isso tende a se corrigir desde que o mercado esteja racional, minimamente racional. Então esse é o primeiro ponto importante. Em questão de fundamento, filosofia, a gestora é uma... Nós somos uma empresa, uma gestora que investe em empresas. Então não é só o foco em longo prazo. Aqui a gente não tem derivativos, a gente não faz venda descoberta, a gente não alavanca carteira. São fundos que a gente chama long only, uma carteira de participações simples. Agora, são teses concentradas, as carteiras são concentradas. São poucas ações, poucas empresas, mas com altíssima convicção. Então se a gente for, por exemplo, fazer um investimento na marca Apolo que faz ônibus, o pessoal daqui da gestora vai saber a densidade da espuma de cada modelo de ônibus, que você precisa desse nível de detalhe para entender muito do investimento que você está fazendo. De novo, a história da padaria, temos que fazer a nossa lição de casa. Apesar de teses concentradas, a gente nunca concentra mais do que 20% em nenhum papel e nunca concentra mais do que 40% em nenhum setor. Segundo ponto importante dos produtos que diferenciam é que a gente é completamente agnóstico aos benchmarks. Então a gente tem fundo aqui que ganha performance em cima do índice Bovespa, por exemplo, e é irrelevante para o time de gestão se o papel, a empresa está ou não no índice Bovespa. Às vezes tem fundo aqui que precisa bater o índice Bovespa e não tem nenhum papel do índice Bovespa no fundo. Então é irrelevante. A gente está trabalhando o que a gente chama de bottom-up. A empresa, se ela está ou não no índice, desde que faça parte do mandato do fundo, é o que importa. Tem retorno, tem valor, podemos destravar valor, tem uma agenda positiva, a gente contribui, isso que importa. Se está ou não no índice, não importa. Isso é agnóstico. E o terceiro ponto, super relevante, é baixíssima correlação com qualquer outro produto de mercado. Porque quando você diversifica sua carteira em alguns bons gestores de ação, tem vários excelentes gestores de ação no Brasil, tem muito gestor que tem sobreposição com outro gestor. Os gestores trabalham com os papéis maiores e você acaba tendo, todo mundo acaba tendo no momento Petrobras, Ovalho, CSN, o Gerdau, e você tem uma diversificação que não é ótima. Aqui, a gente tem outras empresas. Então você realmente tem uma diversificação do risco otimizada. Por isso a baixa correlação dos nossos fundos com os outros fundos de mercado. Então isso vale para todos os fundos. Obrigado. 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 Obrigado.